João, nós viemos num apiário aqui em Budais Artes, na região metropolitana de São Paulo. E olha só o que a gente encontrou por aqui, ó. Vários vidros de mel, iguaizinhos aos seus aí da sua propriedade, ó. Totalmente cristalizados. A gente vai conversar com o apicultor Wilson Donini, que está nessa atividade há 35 anos. Donini, o João diz aqui no e-mail que o mel dele começa a cristalizar 10 dias depois de centrifugado. E o que ele vê na prateleira do supermercado não cristaliza. Por que isso acontece, hein? Bom, João, primeiro que o mel já cristalizado é um sinal de pureza. O mel do João, principalmente da região de Minas, é um mel que após retirado, alguns dias e em algumas épocas do ano, cristaliza rapidamente. É o tipo da origem floral, o pólen, o néctar, né, que a abelha visitou e que trouxe e fez o mel. Então, geralmente, estes meis cristalizam rapidamente. Que bacana, né, sinal de pureza, sinal que você tem o mel de primeira linha. Já o mel do supermercado, ele passa por alguns processos, geralmente, eu digo de uma maneira genérica. Ele é pasteurizado, esse mel, ele passa por temperaturas altas, porque eles fazem uma homogeneização, para dar igualdade, porque dizem que na prateleira do supermercado o mel cristalizou não vende. Então, como esse mel foi mexido e passou por altas temperaturas, ele queimou algum processo dele e não vai cristalizar. A gente aproveita, então, para responder também ao e-mail do Roberto dos Santos, aqui de São Paulo, que quer saber se o mel vendido em supermercado tem todas as propriedades. Neste caso, já fica bem claro que o mel de supermercado, após ser mexido, esse que é centrifugado, esse que é pasteurizado, e ele queima algumas propriedades do mel e não tem todas as propriedades. Pode ser até mel puro, mas é mel que é mexido e não tem a propriedade principal da cristalização. Quem quer um mel intocável, in natura, deve procurar no apicultor. Vai lá no João e compra o mel cristalizado. Tá bom, obrigada. Obrigada.